Música TV Folha ao vivo para falar de Olimpíada e hoje o nosso assunto é a natação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Brasil na semana passada definiu a maior equipe já enviada pela natação para Jogos Olímpicos. São 29 atletas, um a mais do que foram para Pequim em 2008. E esse número ainda pode crescer se os revezamentos forem, dois revezamentos ainda forem confirmados. Só que a equipe vai sem o maior nome da história da natação brasileira, o César Cielo, que não conseguiu se classificar. Para falar sobre esse e outros assuntos, nós convidamos hoje o Alberto Pinto, o técnico da seleção masculina de natação. Obrigada, Albertinho, por ter vindo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Paulo. E com a gente na mesa também, o Paulo Roberto Conde, que é o repórter de esporte da Folha. Obrigado. Alberto, vou começar te perguntando do assunto, o principal assunto da semana passada que todo mundo falou, que é a ausência do Cielo da seleção brasileira e da Olimpíada no Rio. Qual o impacto dessa ausência, você acha, na delegação que está indo, que vai para a Olimpíada, e também na Olimpíada como evento do Brasil? Eu não tenho a dimensão do impacto. É lógico que, primeiro, todo mundo ficou, assim, bastante chateado, teve um... Mas ninguém ficou, poxa, agora o que eu faço? Os atletas ou os técnicos? Eu acho que segue o jogo, tem uma regra, e infelizmente ele não vai estar com a gente. Em alguns momentos é muito importante você ter a figura tão forte quanto a do César, tanto de personalidade como dos resultados. Eu cheguei a um mês atrás até falando sobre o César e a presença dele. O César não é aquele tipo de liderança que não é muito a cara dele de chegar, chamar o grupo, vamos fazer um grito de guerra, vamos lá. É mais de falar com um, com o outro, e muito mais pelo exemplo. Então, o exemplo de determinação, de concentração, de tirar resultado, de ter grandes conquistas, né? Esse foi o maior exemplo que ele sempre deu para essa geração, quem veio se inspirando nele. Então, a gente vai ficar sem essa inspiração lá, mas espero que, primeiro, que a gente logo supere isso, tendo algum resultado já no início dos jogos, que motivem o time todo. Isso falando pelo lado psicológico, né? Pelo lado individual de cada um, acredito que todo mundo está muito focado no que pode fazer ou no seu objetivo particular. Então, interfere pouco. E é um nome que, se a gente jogar com os tempos que ele já realizou, seria muito importante no revezamento do Brasil, tanto para dar uma confiança maior para o time, saber que tem um cara de 47 que vai pular na água e pode fazer uma diferença para o nosso 4% livre. Com os tempos que ele fez no ano passado, isso também diminuiu muito para agora. Mas, enfim, é uma perda bastante sentida, mas a gente ainda está falando disso, porque é muito recente, mas daqui a pouco a gente vai estar só falando do pessoal que está no grupo e do que a gente pode fazer. Roberto, vocês pensam em, de repente, aproximá-lo de alguma forma? De repente, de algum momento ele passar no local onde for a aclimatação ou na vila, próximo, ou é isso que você acha que é meio improvável até pelo que você falou, do próprio perfil do Cielo. Ele não é aquele cara de grupo, digamos assim, como você mesmo falou. Mas você acha que, de alguma maneira, tentar aproveitar, tentar uma mensagem, passar alguma confiança para a equipe ou não passa exatamente por isso? Não foi conversado, mas eu já pensei nisso. Tenho certeza que o Ricardo de Moura pensou. Tenho certeza que o COBE deve estar pensando em alguma coisa também, seja com o time de natação, seja com o time Brasil. Tem gente aí lançando campanha até dele acender a pira olímpica. Não sei, alguma coisa mais emblemática, como um atleta super consagrado brasileiro de estar fazendo. Eu não sei se ele pode carregar a bandeira, já que ele não vai participar dos Jogos. Mas eu acho que é um momento, assim, para deixar o César um pouco, vamos dizer, com a família dele e digerir um pouco o que foi essa última ou as últimas temporadas, o que ele quer daqui para frente. Eu acho que não é o momento de a gente estar falando com ele, mas com toda certeza, eu acho que todo mundo pensou um pouco como a gente pode ainda ter uma personalidade tão forte, um exemplo tão grande para o time do Brasil, seja da natação ou de outros esportes, que ele possa contribuir ou até interferir ou interagir com o time. Roberto, mudando um pouco agora de assunto, falando dos outros, dos 29 atletas que vão para a Olimpíada, eu queria que você fizesse uma avaliação dessa última seletiva e da equipe que vocês têm na mão para começar a disputa dos Jogos. Assim, eu não sou muito, ou não tenho tido muito tempo para fazer um scout, de ver ranking mundial. Antigamente até fazia mais, acho que está faltando tempo. Mas, primeiro, é significativo a gente ter um número grande de atletas. O índice do Brasil não foi um índice fácil. Já tivemos índices mais fortes em outras Olimpíadas, mas a gente entendeu que tinha que ser um índice realmente para selecionar pessoas, atletas, que tivessem alguma aspiração dentro dos Jogos, não só estar nos Jogos. Então, a gente colocou o índice A da FINA, deu um número significativo de atletas, mas tem qualidade, bastante qualidade no grupo. Que era a ideia... É lógico que sempre a gente pensa em medalha, mas medalha não é um estalar de dedos. Então, tem um processo de trabalho, mesmo a gente querendo que esse resultado aconteça aqui no Brasil. Acredito que esse time tem condição de trazer o maior número de medalhas do Brasil, que até certo ponto não é difícil, que são três medalhas, mas, levando em conta do que é difícil a gente chegar numa medalha olímpica, seja com natação ou qualquer esporte, eu acho que a gente está justinho ali com chance de chegar nesse score e, principalmente, fazer um número significativo de finais com atletas diferentes, com provas diferentes, o que vai deixar para nós... Não é um legado no papel, mas um legado vivo para trabalhar para Tóquio 2020. Então, não estou aqui querendo já virar a página do Rio. O nosso compromisso é com o Rio. A gente tem um time grande, um time qualificado e a ideia é fazer o número de medalhas recorde do nosso país, pelo menos esse continua sendo o objetivo, mesmo com o desfalque importante do César, que já, ele sozinho, já ganhou duas medalhas numa Olimpíada, mas a ideia é essa. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Respondeu, sim. É um time grande e qualificado. Talvez falte um pouco mais de experiência nesse evento. Mas, se a gente levar em conta que o César ganhou duas medalhas na primeira Olimpíada, então, não dá para pensar por esse caminho. Humbertinho, duas situações que você falou de começar bem a competição. Você falou na primeira resposta que pode ser um fator ali que motive. Na Olimpíada passada, o Thiago Pereira ganhou a medalha de prata logo no primeiro dia de competição, que foi dos 400 metros medley. inclusive batendo o Michael Phelps. O Michael Phelps estava na prova e tudo mais. E agora o Thiago decidiu não nadar essa prova na Olimpíada. Pelo menos não se classificou. Existe alguma chance de vocês ainda tentarem fazer com que ele dispute a prova por já estar classificado para os 200 medley? Ou não? Porque eu te pergunto isso porque o que me ocorre, as primeiras chances de medalha do Brasil seriam talvez o revisamento 4% livre no segundo dia. E teria o caso do Thiago. O Thiago nadou muito bem, foi prata nessa prova em Londres. E eu queria te perguntar também o que você acredita que é assim? Onde estão as principais apostas do Brasil de medalha? Bom, primeiro é importante se a gente abrir bem a competição. É lógico que o abrir bem, a medalha sempre é o abrir melhor ainda. Mas não significa só a medalha. A questão do Thiago é mais ou menos até certo aspecto, dentro do que você perguntou, é semelhante à ausência do César. As coisas evoluem, o tempo passa. Ele decidiu, já é a quarta Olimpíada dele, sempre nadando nessa prova, chegou uma hora, ele já vinha falando disso, então é uma página virada. Eu acho, se eu não me engano, o 100 de peito é no primeiro dia. Acho que mais é semifinal, né? Eliminatório é semifinal e é final do dia seguinte, tá? Sim. Se a gente classificar muito bem e com dois atletas que já nadaram para 59,0, 59,2, o França nadou no Pan, a gente sabendo que esse tempo ou 58 aí é um tempo forte para entrar numa final, então é o que eu estou falando. Às vezes não é a medalha, mas se você classifica bem esses nadadores de peito, que um é segundo no ranking mundial hoje, o outro, e grande parte das seletivas do mundo todos já correndo, e o outro é quarto. 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 Então, já seria um fator não igual à medalha de prata do Thiago em 2012, mas eu acho que deixa a gente bem motivado. Porque os atletas também, eles veem alguém do time nadando bem, ele fala, pô, eu quero estar ali também, eu também treinei, eu estou me sentindo bem e ele tira, não precisa ser só a medalha, né? E no dia seguinte, então, a gente vai ter um segundo dia, se tudo correr também do jeito que a gente prevê, vai ser duríssimo uma medalha no 4% livre, assim, duríssimo, a gente viu aí os tempos das seletivas, mas a nossa meta continua sendo e a gente espera encarar isso de igual para igual e não só pelo bronze, né? A gente entrar na prova realmente pensando em ganhar a prova e sair dali com uma medalha. Então, a gente teria um segundo dia, que já é o início, são sete dias de competição, onde você, no segundo dia, teria a chance de disputar três medalhas. Então, eu acho que viramos uma página, mesmo, às vezes, eu, vocês, poxa, o Tiago podia nadar, mas é, virou a página e a gente agora já começa a focar nessa realidade que a gente tem. Você fez outra pergunta, não sei se eu... Quais... A gente tem uma opinião daqui, do outro lado da bancada, a opinião jornalística, de quem que pode ser o... De onde podem vir as medalhas, ou as principais finais, que não se citou, mas, do planejamento da CBDA, ou mesmo, assim, uma opinião pessoal sua, quem que você acha que deve definir dessa seletiva nacional, quem que isso desponta mais... Mais próximo ali de brigar por medalhas, se dá pra dizer a sua opinião? Eu não vou ficar em cima do muro, mas também eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto. Eu acho que eu colocar, às vezes, pra algum atleta, um peso a mais, ou uma situação de estar falando, ó, olhem pra esse atleta, que ele... Eu acho que ele tem chance. Não é uma coisa que, normalmente, eu gosto de estar colocando, mas, com alguns exemplos, que a gente pode estar dando aqui, vários exemplos, até a gente pegar o Léo de Deus, o Guilherme Guido, atletas que já têm uma experiência, já passaram por Olimpíadas, já passaram por semifinais, até finais, não em Jogos Olímpicos, mas em Campeonatos Mundiais, tem a mesma grandeza, mesmo nível de preparação, de dificuldade. E, hoje, eles estão com um tempo muito bom, mas que a gente não... não rotula como provável medalhista, tipo, o João fez o segundo tempo do mundo. Então, a gente já rotula o João como postulante ao pódio. Só pra quem não conhece, o João é o João Gomes Jr., nada a 100 metros peito, que fez o segundo melhor tempo do mundo na eliminatória, e o Felipe França, na mesma prova, fez o quarto tempo do mundo. Só pra... É, eu vou falando, eu esqueço, que tem muita gente ouvindo. A gente vai no automático, muitas vezes. Mas, então você pega esses atletas, são atletas do primeiro nível do Brasil e ranqueados muito bem no mundo, mas não estão nessa situação, por exemplo, do João Jr. e do França. Então, a gente não coloca eles, num primeiro momento, como postulante à medalha. Mas, eu acho que a situação que pode acontecer, e a gente vê até não só com o Brasil, com outros países também, quando a Olimpíada é na sua casa, é você estar bem. E você vem muito consistente nas últimas temporadas. Então, o Léo, a gente fica esperando dele 1,54, 1,54, 1,54, não vem 1,54, mas, quantas vezes ele nadou pra 1,55? Sim. Então, de repente, ele chega na Olimpíada, ele está se sentindo bem, ele cresce, ele nada pra 1,54, que ele vem buscando isso há alguns anos, numa semifinal, ele entra em casa, com a torcida, sei lá, dá um, mexe positivamente com ele, a gente vai ter um cara que não, ninguém, eu não estou dizendo eu ou vocês, lá fora, ele, talvez não esteja no radar dos principais atletas candidatos ao pódio, nessa prova de 200 borboletas, a mesma coisa com o Guido. E, de repente, é uma pessoa que está nadando toda hora, 53,1, 53,2. Poxa, é uma hora ele baixa, eu lembro o Cielo, quando ele queria nadar pra 49, toda hora 50,1, 50,0, alguma coisa, e ele já estava ficando chateado, e o Gustavo Borges era o último que tinha nadado pra 49, o Jader Souza, né, 49,9, aí, num campeonato, o Guilherme Rotti foi lá e deu 49,8, acho. Nossa, o César, pô, ele vinha ali batendo na trave e um cara que não estava tão próximo fez. Quando ele fez a melhor marca dele, baixou, ele não deu 49, ele deu 48. ele já pulou 49. Então, é uma coisa assim, que pode acontecer com, eu citei dois aqui, mas tem vários outros nessa situação. O Leonardo de Deus, que está com o quinto tempo do mundo, se eu não me engano, e o Guilherme Guido, no Sem Costas, com o sexto tempo. São tempos que estão ali hoje, no mundo hoje, entre os dez melhores do mundo, que colocam como candidato a final, pelo menos, né? Mas é assim, a gente usa o ranking até agora, mas usa também um pouco de, a gente imagina que tempo é para chegar na medalha. Então, nesse quesito, o tempo do João está mais próximo do que tem sido a realidade das medalhas em Mundial de Longa e em Olimpíada, do que o tempo do Guido e o tempo do Léo. Mas eles têm esse, a consistência das últimas temporadas, assim, nadando muito bem e sempre para aquele tempo ali, beirando um tempo que o Brasil quer, que eles querem, e aí, chegando numa semifinal, ou mesmo na final, nadando bem, pode acontecer uma medalha também. Então, e eu citei os dois, mas tem mais gente aí. Enfim... Tem algum nome dessa delegação que te surpreendeu? Você não imaginava que estaria dentro do time e, de repente, fez um tempo e conseguiu entrar? Olha, assim, olhando no papel os nomes hoje, eu acho que são todos atletas muito qualificados, mas todos têm alguma superação, que, de certo modo, assim, não é surpreender, talvez, a palavra, mas casos como do próprio Caio Márcio, então, parou de nadar, foi ver outras coisas, a cabeça foi para outro lado, ninguém vai questionar a qualidade do Caio, mas aí você tem que voltar para um programa, era um cara, assim, caseiro, que difícil ele sair de João Pessoa, aí saiu para o Minas, aí os resultados não saíram, então, às vezes, você fica meio cético, fala, poxa, difícil para ele ali, e, de repente, ele, dentro do próprio Minas, ele trocou de treinador e acabou também trocar de treinador, às vezes, não é, ah, esse é melhor, não, mas, às vezes, achou o caminho, encaixou com o que ele está acostumado, ou que para ele ia render, e foi muito consistente, ele fazer o índice, tanto na eliminatória, quanto na final, e, assim, sendo um Caio Márcio que a gente conhece. Então, não chega a ser surpresa, mas era algumas, o próprio caso do Ítalo, em um momento, questionando o valor do garoto, que já vinha mostrando que é um garoto com bastante qualidade, mas, até o fim, todo mundo, poxa, vai prevalecer, né, o recordista mundial, né, o Cielo vai tirar da cartola, não vem numa temporada tão boa, mas não chega a ser surpresa, né, eu acho que de surpresa maior mesmo é o menino que treina comigo esse ano, que é o Gabriel, esse, realmente, a gente, ele teve uma melhora significativa, e mesmo nos treinos, a gente estava falando muito nos 50 livros, e, de repente, estava, veio sem, e ele, e não foi, assim, um achado, ele foi bem consistente, também, de manhã para de tarde. O Gabriel é o nadador que está como reserva do realizamento 4 por 100, né, que vai dar... Ele já está falando que ele quer nadar bem de manhã e ficar tarde, e já está, né, e foi ele que melhorou o tempo da manhã, da eliminatória do Cielo para a final do Cielo no Mato Troféu Amarela Lente, ele foi o único que conseguiu melhorar, o pessoal piorou um pouquinho, ele baixou 5 centésimos ali. Então, assim, de surpresa, é lógico que a gente pensa na possibilidade dele, mas estava até pensando que ele podia nadar melhor os 50 do que os 100, mas difícil para ele estar no nível das pessoas que o Brasil tem hoje, tanto nos 50 quanto nos 100. Mas ele não só melhorou o lado dele, como ele conseguiu ainda abrir um espacinho para ele ali. Albertinho, você não acha que, de certa forma, o Cielo foi um pouco até vítima de uma coisa que ele criou de fazer, durante um tempo, ele falou bastante, eu quero que todo mundo acredite, que dá para vencer, e agora, realmente, o pessoal novo está chegando, acho que talvez até pudesse ter mais atletas da nova geração na equipe, como o Pedro Spajari, o Felipe Ribeiro, mas, de qualquer maneira, tem o Gabriel, tem a Gabriele Roncato no 4x200 feminino, e, de certa forma, uma geração que entrou no Ítalo, de certa forma, não estou me importando se é o Cielo que está ao meu lado, isso, no final das coisas, pode ser bom para a natação brasileira, eu queria saber a sua opinião a respeito. Eu acho que foi até uma maneira, assim, divertida, que você falou que voltou contra ele, é lógico, isso ele fez o que ele ia fazer mesmo, e é o que eu falei agora há pouco, o tipo de liderança do César, e não, essa frase, ou essa coisa dele falar de ter que acreditar, eu acho que tinha bem menos força ele falando do que quando ele fazia, porque a gente, lá no Pinheiros, quando o César veio, tinha o França, tinha o Guido, era uma garotada muito talentosa, como a gente tem hoje também, e quando aquele garoto talentoso, estavam todos eles ali, você não, quando você depois é nadador olímpico, principalmente quando você é finalista, medalhista, então, todo mundo já te olha diferente, mas quando, você era o mesmo cara, um mês, vai, antes dele ter ganho a medalha de ouro, era o mesmo cara, então, o pessoal que treinava com ele falou, poxa, esse cara que estava aqui comigo esses anos, tem dois braços, duas pernas igual eu, ele nada bem, eu nado bem, também um foi o França, aí o, enfim, todos esses, e treinou também junto, né? Treinou junto, um que era mais velho, já estava mais consolidado, vamos dizer assim, que era o Tiago Pereira, se inspirou também no César ter ganho a medalha, sabe? Quebrou uma... Um paradigma. Um paradigma, né? Então... Um pouco para a natação toda, assim, a gente não conseguia chegar nessa medalha de ouro, de repente chegou, todo mundo olhou e falou, se ele, esse moleque aí conseguiu, por que a gente não pode também? Que no fim é mais uma competição, né? Por que é diferente a Olimpíada do Mundial de Longa? O nível da competição, se você comparar pódio, tempo para entrar na final, a dificuldade, o índice técnico, você vai ver que é muito parelho, às vezes até em algumas ocasiões, o Mundial é mais forte. Qual que é a diferença? É o glamour. A Olimpíada é de quatro em quatro anos, se você perder essa, quatro anos é muito tempo, muita gente pode aparecer, você está no topo agora, você pode cair, pode dar tempo até de você cair e voltar. então a Olimpíada é todo um combo, né? competição é mais uma competição, o César, ele desmistificou um pouco isso, falou assim, galera, o que você está fazendo aqui, vai nessa outra competição, com um monte de cara forte, mas, é, é legal você ganhar aqui, mas, o bacana é você ganhar lá, onde está todo mundo que é melhor. Até porque prova disso, no Mundial do ano passado, o Cielo também conquistou uma medalha e o Brasil trouxe quatro medalhas à equipe, né? Isso. Sem o Cielo, foram duas em provas olímpicas, duas em provas não olímpicas, mas quatro medalhas, no fim das contas, É, bem significativo. Então, eu acho que é, ele quebrou, a partir do momento que ele ganhou, aquele ouro, ele, ele mudou, né? A visão de toda essa geração, aí, o mesmo quem é da geração e era até um pouco mais velho. Claro. Você estava falando de, quando você mencionou o Leonardo de Deus e o Guilherme Guido, de que a torcida, de repente, pode fazer os atletas ganharem uma motivação a mais e fazerem na piscina, baixarem o tempo ali, significativo, para conseguir chegar numa final, numa medalha. Vocês passaram por uma coisa semelhante, guardadas as devidas proporções, que foi o Pan-Americano em Casa, em que o Brasil fez uma campanha incrível nadando no Rio de Janeiro. O que que essa estar em casa e ter a torcida ajuda e atrapalha? Eu posso emendar só um pouquinho? Que vocês já conheceram a arena de competição. O quanto que, aproveitando que a Mari perguntou, o quanto que já, o fato de já ter passado, já sabe onde é a sala, já sabe o tamanho, isso aí também ajuda. Queria emendar junto. Bom, primeiro, bom, vou começar então de trás para frente. eu acho muito importante ter conhecido a arena. Não vai trazer a medalha ter ido lá, mas eu acho que vai dar uma segurança, um, assim, principalmente de quem acelerar um pouco o coração quando entrar lá, vai acelerar, mas a gente vai ter uma, uma, uma tranquilidade maior e saber onde ficam as coisas e tal. O pessoal se localiza melhor, o nadador de costas já marcou algumas coisas no teto, sabe, você se situa dentro da piscina quando está nadando, quando está fazendo o aquecimento, quando você está fora, enfim, eu acho que isso já foi meio mapeado pelo, pelo, pelo time. a questão de ajudar ou atrapalhar, para mim é muito claro que, é como você, como correu a tua preparação. Então, tua preparação correu muito bem, você saiu com um resultado bom da seletiva, ou que não seja tão bom, mas você treinou bem, você ajustou as coisas, você treinou muito bem, você fez competições preparatórias que te animaram, né, você chegar na, na, na eliminatória e, o resultado, sair na eliminatória, tem um caminho longo ainda até a medalha ou até a final, mas, a hora que você passa, aí tem aquela arena cheia, torcendo por você, eu, eu, tenho certeza que te joga para cima. Se você fez uma temporada ruim, você, você vai ficar, poxa, eu não estou tão bem, e aí, aquele monte de gente, torcendo para você, às vezes, sentindo o compromisso de se apresentar bem para aquele público, todos a gente vê, até a própria declaração do César, pedindo desculpa na entrevista, foi a primeira coisa, então, é bem espontânea, pedindo desculpa para a torcida, para os pais, acho que ele não, nem precisa se desculpar de nada, né, tudo que ele fez, mas, foi até, no calor da emoção, ali, ele falar, e ele não teve uma temporada regular, né, e ali foi um, ele realmente ficou de fora da Olimpíada, então, isso, eu acho que, aí, pesa contra. uma coisa que, até foi uma palestra, nesse curso que eu estou fazendo no COBE, veio a vice-chefe da Olimpíada de Londres, falando dos prós e contras de você ter uma Olimpíada em casa, para a gente também, e vendo, então, tem coisas, às vezes, parece uma homenagem, parece que é motivante, que pode prejudicar, por exemplo, o atleta está ali, antes de uma final, ele está super focado, está na apresentação, aí, a câmera vai, deu o atleta, até aí, normal, ele está na dele, aí, a câmera corta, e põe no pai, na mãe do atleta, antes dele subir no bloco, e, às vezes, eles estão nervosos, às vezes, eles estão chorando, sei lá, eu não sei qual o dia dele, às vezes, um pai saiu de uma doença séria e está lá, e você focou naquele momento, nessa hora, a gente pode, uma situação que estava favorável, pode ser, perder o controle, ele pode não ver, mas ele pode ver, então, eu acho que, assim, é muito, delicado, agora, só a torcida, gritando, incentivando, a gente espera que os nossos atletas, não tenham problema de saúde, que façam uma ótima preparação, chegar bem treinados lá, vamos fazer o nosso melhor, se o nosso melhor, levar a gente, às semifinais, finais e a medalha, a gente vai ficar super feliz, pelo atleta, ele vai estar satisfeito, com o que ele fez, é isso que importa, e eu acho que a torcida vai ser importante, vai ser bem bacana. E aí,